Tivemos procurando a vitória, o Inter no caso, né, tá pressionando desde o início, no segundo tempo principalmente aumentou muito a rotação, né, tá atacando, o Corinthians se defende dentro da sua estratégia. Olha o Ojo, a bola sobrando pro gol! Gol! Pode comemorar, torcedor colorado, Rossi, Rossi a 46 do segundo tempo, o Internacional está virando o jogo no cochilo da defesa, dá uma olhada, solta de novo, o Balbuena foi dominar, o Walter sairia pra ficar com ela, atrapalhou-se no sistema defensivo o time do Corinthians, foi o Mantuan quem falhou na jogada, foi ao desespero e o Rossi apareceu pra cutucar pra dentro. O Mantuan se mostrou muito abalado ali depois do lance, escondendo o rosto, e vários jogadores, quase o time em todo, foi abraçá-lo ali, tentar consolá-lo, até agora ele tá agachado lá do outro lado. Ah, é, é um cara que tá surgindo, né, das categorias de base, toda a identificação com o Corinthians, muito legal a postura dos seus companheiros. A pita, Pericles Bassons, fim de papo, uma virada incrível do Internacional, com todo o drama do Mantuan, recebendo apoio agora do Paulo Roberto, a imagem da solidariedade, né, no fim de jogo, um grande jogo de futebol, aqui no Premier, e a virada já nos acréscimos, nos pés do Rossi. A gente tá vendo também o Osmar Lóz, dando apoio, olha que legal, até os jogadores do Inter, né, o Edenilson, o Patrick aparecendo por ali, aplaudindo o garoto, apenas 20 anos, Mantuan. É claro, né, não vai se perdoar tão cedo por essa falha na defesa, mas é a sétima rodada, o Mantuan tá recém chegando no time principal. E é o Pedro Henrique que tá abraçando, o Pedro Henrique passou por situação semelhante, ele cometeu um erro também, foi abraçado por os jogadores, interessante. Jardinho, o Felipe, o Valbuena aqui, o pessoal todo consolando o Mantuan, um momento difícil pro garoto, né, complicado num jogo como esse, no final do jogo. Lógico, eu falei pra ele, Rolins, falhas todo mundo comete, ontem você tava assistindo uma final de Champions League, um goleiro de alto nível, acontece, faz parte do jogo, falei pra ele, ele é muito jovem, vai seguir pra ele, seguir crescendo, ele tem um potencial muito grande, não é à toa que tá jogando titular no Corinthians, faz parte, hoje não quiser, vamos continuar trabalhando que o caminho é longo ainda.